Fabris, diretor de trânsito de Bento Gonçalves, em relação a essa modernização da área azul anunciada agora à tarde pela prefeitura, enfim, que já está em andamento, o que se pode dizer para quem acompanha o Serra Nossa? Boa tarde a todos, primeiramente, como tu mesmo disse, é uma modernização, vai ser um jeito mais fácil de tu locar a tua vaga no estacionamento rotativo, de tu localizá-la, de tu poder pagá-la, de tu poder regularizá-la. Tem aquela dúvida sobre como é que eu vou utilizar o meu celular enquanto eu estou dirigindo para localizar essa área azul se eu estiver sozinho, porque se eu estiver acompanhado, lógico, eu vou dar meu celular para o meu carona e ele vai acompanhar na tela onde tem a luz verde, que significa que tem a vaga de estacionamento livre, e ele vai me guiar, mas se eu estiver sozinho, o que eu vou fazer? Hoje existe aquele suporte de celular que tu bota no para-brisa, tu bota no painel e tu coloca teu celular lá e tu utiliza o aplicativo como GPS. É o mesmo sinal do GPS, mas em cada vaga de estacionamento ela vai estar verde ou vermelha. Verde quando tiver estacionamento disponível e vermelho quando ele estiver ocupado. Isso aí vai ser em tempo real, tu vai poder acompanhar tanto o teu celular no local quanto de casa, lógico. De casa tu vai ter que saber que tu vai ter aquele tempo de percurso, né? De casa até a vaga, que provavelmente, devido a grande demanda que a gente tem de veículos aqui na cidade, lógico que quando tu chegar no local a vaga já vai estar ocupada, né? E esses sensores já estão sendo instalados? Estão sendo instalados, sim. Nós estamos com um pequeno atraso devido às condições climáticas, já são duas semanas. Posso dizer que já é um mês já praticamente que está chovendo no nosso município e eles não podem ser instalados com tempo úmido ou com chuva, né? Tem que ser com tempo seco ou de sol para poder ser instalados esses sensores. Por isso que está tendo esse pequeno atraso, né? Mas o prazo é de até 40 dias para serem instalados todos os sensores em todas as vagas de área azul do município, que são em torno de 800 vagas. Como é que está funcionando essa questão do carro de fiscalização na área azul, que é motivo de muita polêmica entre a comunidade de Bento Gonçalves? É, existem muitos boatos a respeito do nosso MOBI, né? O carro de vídeo monitoramento. Na verdade, ele apenas faz a fiscalização da área azul hoje. Exemplo, tu estacionou teu veículo no local, tu colocou o ticket ou não colocou? Vamos estar no começo que tu colocou o ticket e esse ticket está vencido. A monitora da área azul, ela vai chegar no local, vai verificar que o veículo ticket está vencido, vai gerar TPU, que é aquela multa de papel que sempre existiu, vai colocar na para-brisa. Quando o nosso carro câmera passar, ele, pelo leitor de placa, ele vai ver no sistema que o veículo está com esse ticket, por causa que quando ela cria a multa, ela joga a placa no sistema, o veículo passa, pega a placa, com o leitor automático de placa, joga no sistema, faz essa ligação, e daí sim é gerado aquele prazo de 48 horas para ser regularizado. Caso tu não pague aquele, ou tu não pague a multa da área azul, daí sim tu é gerada aquela multa de R$195,00 por estacionamento em desacordo. Se tu não colocou o ticket no mesmo sistema, quando o veículo passar, ele vai fotografar a placa, tu vai ter aqueles 10 minutos para tu poder regularizar o estacionamento, no caso, ir até o paquímetro e instalar a sua placa, instalar o sistema e pegar o ticket de estacionamento, ou pelo aplicativo, que é a vantagem da modernização. Tu pode baixar o aplicativo no celular e pelo celular mesmo tu vai poder regularizar a tua vaga na área azul. Então, a única função do nosso MOBI, do nosso cargo de vídeo monitoramento, é essa de fiscalização da área azul. Ele não fica fotografando que nem as pessoas dizem, ah, se eu passar sem cinto pelo veículo, o veículo vai bater a foto e vai me mandar a multa. Ou, ah, o veículo está passando no meu bairro para ver se tem algum veículo estacionado em local proibido, ele vai bater uma foto e vai gerar uma multa. Não, ele apenas faz a fiscalização da área azul. Então, lógico, o veículo é guiado por um agente de trânsito. Se o agente observar uma irregularidade, ou uma infração de trânsito, ou um acidente, por obrigação da lei ele deve parar o seu veículo, ou não, dependendo do tipo de infração, e sanar aquela situação, seja uma infração de trânsito, seja um acidente, o que for em relação ao trânsito. Mas não aquele mito que as pessoas têm de achar que o veículo com a câmera vai bater a foto da infração e vai gerar essa infração. Apenas em casos de estacionamento irregular.